Música Muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo pela TV em Tempo SBT Amazonas. Hoje é 22 de agosto, quinta-feira e nós já estamos aqui prontinhos pra deixar você muito bem informado em casa, no trânsito, no trabalho. Você que tá indo pra escola, fica ligadinho aí com a gente que hoje tem muita informação aqui no 6 Horas Notícias. Eu já começo com tudo que foi destaque na madrugada e também nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Roda aí. Cinco pessoas, entre elas o secretário de governo de Uarini, são resgatadas pela polícia depois de terem sido assaltadas por piratas dos rios em Tefé. Corpo esquartejado é encontrado em estrada que dá acesso a um condomínio de luxo na Ponta Negra. Os restos mortais estavam distribuídos em uma mala e em sacolas de lixo. Foram os próprios populares que chamaram a polícia. Eles passavam aqui por esse trecho da Avenida Serina Solto, quando algo chamou atenção nesse trecho da avenida. Homem que matou a esposa a pauladas na frente dos filhos na Zona Norte é preso e diz a polícia que matou por ciúmes. Defendido e eu só fiz defender minha vida. Ninguém sabe o que eu tava passando na mão dessa mulher. E em Parintim, jacaré assusta moradores ao atacar um cachorro próximo a uma lagoa. Pegamos esse jacaré, nós amarremos ele, lassemos ele. Aí de lá a gente devolveu ele pra Lagoa Azul. Isso e muito mais você acompanha hoje no 6 Horas Notícias aqui pela sua TV em Tempo. E olha gente, a gente começa hoje com uma notícia trágica. Um corpo esquartejado foi encontrado no final da tarde de ontem em uma estrada que dá acesso a um condomínio de luxo lá na Ponta Negra, zona oeste da capital. Os restos mortais estavam distribuídos em uma mala e em sacolas de lixo. O endereço pouco iluminado e deserto da Ponta Negra foi o lugar escolhido pelos assassinos para deixar o cadáver. A vítima parecia ter sido morta há poucas horas. O sangue ainda estava fresco dentro das sacolas plásticas e da mala. Foram os próprios populares que chamaram a polícia. Eles passavam aqui por esse trecho da Avenida Serina Solto. Quando algo chamou atenção nesse trecho da avenida, eles viram vários sacos plásticos e ao averiguar se depararam com os restos mortais. Entre os objetos também estava uma mala e lá dentro estava o tronco de um homem não identificado. O homem foi decapitado e teve os membros separados do corpo. O rapaz, que aparentava ter entre 20 e 30 anos, possuía tatuagens. Elas podem ajudar a identificá-lo. Possivelmente ele foi morto em outro local e somente foi desovado aqui devido a haver pouca quantidade de sangue no local. Os restos mortais foram levados ao Instituto Médico Legal, na Zona Norte. Eles devem passar por exames de necrópsia para saber se a vítima foi morta antes de ser esquartejada. No trabalho dos legistas também deverá ser apontada a causa da morte. A polícia civil investiga o caso. Essa não é a primeira vez que essa área da Ponta Negra, a polícia encontra corpos esquartejados em malas, em sacolas de lixo. Infelizmente, normalmente, crimes ligados ao tráfico de drogas, né? Infelizmente, é o que a gente sempre fala aqui. A droga sempre acaba com morte. E olha, por falar em Ponta Negra aí, a gente vai falar de uma outra orla agora, que é cartão postal aqui de Manaus. Ontem, na quarta-feira, o bairro do Educandos, lá na Zona Sul, completou 163 anos. Só que no local onde é um cartão postal, como eu disse, a Orla do Amarelinho está abandonada. É o que a gente vê agora na reportagem. O bairro tem aproximadamente 16 mil habitantes e estende-se entre o Igarapé do 40 e o Rio Negro. A área comercial, na Avenida Leopoldo Pérez, é uma das mais movimentadas de Manaus. A Feira da Panaí e a Orla do Rio são outros atrativos. Mas nem tudo é motivo para a festa neste dia. A Orla do Amarelinho, que antigamente costumava ser um ponto turístico aqui do bairro, já não recebe nenhum tipo de reforma há mais de 20 anos. E hoje está assim, abandonada. O lixo e o mato tomam conta de tudo. A maioria das grades de segurança nem existe mais. Só sobraram os restos. O ladrilho do chão está todo quebrado e dificulta a passagem dos pedestres. Este morador, que cresceu no bairro, disse que o abandono atrai inúmeros problemas. Um local abandonado é propício para tudo que não presta. Para a prática de ilícitos, consumo de drogas, violências e homicídios. Então, o que um dia foi uma área de lazer, o que um dia foi o cartão postal da cidade de Manaus, hoje está completamente degradado e abandonado. Outros moradores sentem a falta de locais de lazer. Está acabado. Não tem mais o que a gente fazer. É muito perigoso lá? É. Demais. O que falta é o poder público tomar de conta e, pelo menos, oferecer para o educando esse presente, né? A prefeitura de Manaus informou que o passeio do Amarelinho está incluído no projeto de reforma de logradouros públicos. Mas ainda não há previsão para o início da obra. Tomara que comece logo, né? Porque é um grande cartão postal da nossa cidade. Olha só, gente, a Justiça Eleitoral caçou mandatos de vereadores do PL em Manaus. Você vai ver agora no nosso Giro de Política. A juíza Kathleen Gomes determinou a caçação dos mandatos de todos os vereadores eleitos pelo PL, o partido do ex-ministro Alfredo Nascimento, por fraude no uso do fundo partidário na eleição de 2016. A medida atinge diretamente os atuais vereadores Edson Bentes, o sargento Papinha, Fred Mota, atual vice-presidente da casa Cláudio Proença. Também são atingidos pela medida a ex-vereadora e atual deputada estadual Joana Dark e a atual vereadora Mirti Salles, que assumiu no lugar de Joana neste ano. Além da caçação, a juíza determina a inelegibilidade de todos por oito anos. O presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, do DEM Carioca, considerou um absurdo existir um polo de produção de motocicletas no Amazonas, pois a Zona Franca é muito cara. Em resposta, o deputado federal Marcelo Ramos disse que o polo é o melhor case da Zona Franca, emprega seis mil pessoas e produz um milhão de motocicletas por aqui, mantendo 33 indústrias componentistas. E arrematou mostrando que só a motor Honda pretende investir um bilhão aqui em Manaus. O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou a quatro anos e três meses de reclusão o promotor de justiça afastado, Davi Carramanho, e o assessor dele na comarca de Coari, Ednelson Oliveira. Eles foram acusados de cobrar propinas do ex-prefeito de Coari, Arnaldo Mitoso, no ano de 2010. A decisão foi embasada no voto da relatora do caso, desembargadora Carla Reis. O governo do estado espera encaminhar até o fim deste mês o projeto de reforma administrativa que está sendo elaborado por uma ONG de Brasília. Essa extinção e também a fusão de pasta estão nos planos aí do governo. Vamos ver. O governador decidiu que vai extinguir secretarias extraordinárias e fundir pastas e órgãos com atividades semelhantes. É o caso da Secretaria de Política Fundiária, que será integrada a de infraestrutura. A Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação e a Agência de Desenvolvimento Amazonense serão igualmente fundidas. A deputada Alessandra Campelo, da base aliada do governo, avaliou que as medidas servem para organizar o estado. É colocar cada coisa no seu devido lugar para que a população seja atendida, para que não haja de repente duas secretarias fazendo a mesma coisa. Então isso seria também um desperdício de pessoal e de trabalho. O governo contratou uma ONG de Brasília, o Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, para apresentar o estudo que dará base à reforma administrativa. Que reforma? Eu estou vendo esse discurso desde o primeiro dia de governo. Nós vamos caminhando já para o último trimestre, certo? De um governo que não faz gestão, certo? Quando chegar a dezembro vem a reforma. A expectativa é que o projeto seja encaminhado à Aleã até o final deste mês. A gente fala agora da falta de saneamento básico, que é um problema antigo aqui na nossa cidade e ela foi discutida durante um seminário nesta quarta-feira aqui na capital. Hoje a cidade dispõe de apenas 20% do tratamento de esgoto. Esgoto a céu aberto, mato e lixo por todas as partes. Na maioria dos bairros em Manaus, a população reclama da falta de saneamento. O nosso estado não tem saneamento básico, né? Quando chove, alaga tudo. Uma das ruas daqui estão em condições precárias, tipo a Humberto de Campos é uma. Por onde a gente passa, a gente sente mal cheiro, está decaindo. O saneamento básico que aflige a população foi tema de um seminário promovido pela empresa responsável pelo abastecimento de água na capital. No seminário que tratou da universalização do saneamento, o prefeito de Manaus falou sobre a necessidade de traçar um panorama sobre o tema e dotar a cidade de pelo menos 80% de saneamento básico até o ano de 2030. Os investimentos estão sendo crescentes e os avanços estão sendo muito acima daquilo que já se viu em qualquer época da cidade. Então a empresa tem feito os seus esforços. Hoje, segundo a empresa Águas de Manaus, a uma cobertura de apenas 20% de tratamento no esgoto aqui na capital. Existe um plano diretor de esgotamento sanitário e existem todos os investimentos que vão ser realizados ao longo do tempo para cumprir essa meta. Mas não, são investimentos da ordem de 3 bilhões de reais que vão ser feitos até 2030. Olha, agora a gente vai saber tudo o que foi notícia no interior do estado, no nosso Giro do Interior. Dois homens foram executados em Itacoatiara, no interior do estado, e a polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é um dos destaques que você vê agora. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na casa dele, em Manacapuru, na região do Baixo Solimões. Ele é suspeito de participar, ao lado de Alessandra da Silva Ramos, de 23 anos, da tentativa de homicídio contra um mototaxista durante um assalto em julho. Cancão de Fogo, como ela era conhecida, foi quem desferiu três facadas na vítima. Ela foi presa uma semana depois do crime e entregou o adolescente. Dois homens foram assassinados em Itacoatiara, no Baixo Amazonas, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, segundo a polícia. Rodrigo Soares da Silva, de 21 anos, estava sentado em frente de casa quando dois motoqueiros pararam em frente dele e dispararam várias vezes, sendo que três no tórax, olho e pescoço foram fatais. Pouco depois da meia-noite, o Wallace Santos da Silva, de 31 anos, foi morto quando conversava com amigos numa esquina do bairro em que morava. Os criminosos passaram em um carro palho e dispararam contra o rosto dele, que também morreu na hora. O homem foi espancado a pauladas após tentar roubar o celular do agressor no município de Tefé, no Médio Solimões. Depois de tentar o roubo e levar o troco da vítima, o homem foi levado ao Hospital Geral da cidade. Ele recebeu alta, devolveu o aparelho roubado e agora está preso no 5º Distrito Integrado de Polícia. Empresários e fazendeiros lá do Careiro Castanho, na região do Baixo Amazonas, ameaçam retornar neste sábado à terra indígena dos Muras, ali nas proximidades do Lago do Piranha, para acabar de destruir casas e escolas. A primeira invasão deles aconteceu no último dia 16, mas uma liminar da Justiça Federal resguardou os direitos dos indígenas à terra em disputa. Acontece que as forças policiais saíram daquela região, o que encorajou os invasores a voltarem à aldeia para destruir o que restou. Que absurdo, hein? Olha, cinco pessoas foram resgatadas pela polícia depois de terem sido assaltadas por piratas no meio de um rio na comunidade do Porto Praia, lá em Tefé. Bota o Sebastião Souza na tela para mim, que ele vai falar sobre esse caso para a gente. Exatamente. Segundo a polícia, eram 12 homens, que agiam como piratas do Rio. Eles abordaram o secretário de governo de Uarini, a esposa dele e alguns amigos em uma lancha de cor preta. O crime aconteceu no fim da noite desta segunda-feira. As vítimas foram agredidas e obrigadas a entregar o objeto de valores. Depois de recolher e tudo, os criminosos fugiram deixando todas à margem do rio, próximo à comunidade Porto Praia. Algumas conseguiram chegar ao município de Uarini por meio de caronas. A polícia militar foi acionada e na madrugada desta quarta-feira encontraram o secretário e as demais pessoas que sofreram o assalto. Abrigadas no meio de uma mata, próximo ao rio Solimões. Voltamos com você no estúdio. Obrigada Sebastião de Tefé. Eu vou para Parintins porque olha só essa história, minha gente. O jacaré, o jacaré, saiu aí de uma lagoa durante a madrugada e ele tentou devorar um cachorro. O problema é que isso deu um baita susto nos moradores lá no bairro Itaúna, na ilha Tupinabarana. Vamos ver. Moradores da rua Romualdo Corrêa, no bairro Itaúna 2, zona sul de Parintins, foram surpreendidos na madrugada de ontem. Os cães da rua latiam bravamente. Então moradores deixaram suas casas e se depararam com um jacaré açu no meio da rua. O animal media cerca de dois metros e ameaçava atacar um dos cachorros que o latiam. Aí nós se reunimos com os meninos aqui da rua Treja, aqui está meu vizinho aqui também. Aí nós pegamos esse jacaré, nós amarremos ele, lacemos ele. A área onde o jacaré apareceu é conhecida como Lagoa Azul. O nome se dá por causa de uma lagoa formada por olhos d'água há pelo menos 20 anos e que se transformou em morada de peixes, tracajás e agora jacarés. Essa é a Lagoa Azul, que fica na região do bairro Itaúna 2, aqui em Parintins. A Lagoa Azul existe há pelo menos 20 anos e você pode observar ali o jacaré ou pelo menos um dos jacarés. É porque, segundo a informação de moradores aqui da região, jacarés, tracajás, peixes variados estão se formando cada vez mais e se multiplicando aqui na lagoa. O que chama a atenção é que a lagoa não possui nenhum tipo de proteção, o que facilita o acesso desses animais aqui às ruas. Moradores já denunciaram a Secretaria de Meio Ambiente do município e a Uibama, que apenas fazem orientação às famílias para que não mexam com a vida dos animais. Com certeza, quem mora no interior tem que se acostumar com jacaré, né? Eu tenho mais ocorrências policiais agora ao vivo na primeira participação do dia. Bota a Bárbara Mitoso aqui pra mim na tela. Muito bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana. Bom dia pra você que assiste o 6 Horas Notícias desta quinta-feira. E olha só, Mariana, em Barcelos, um venezuelano, Francisco Gonzales Moreno, de 45 anos, foi preso. Ele estava em uma aeronave tipo hidroavião. Ele fez um pouso forçado no rio Unini, que fica próximo a Barcelos. Os policiais perceberam esse pouso forçado e foram averiguar, né? Foram lá pra fazer uma abordagem. E quando entraram na aeronave, eles viram que esse venezuelano estava com duas armas de fogo e mais de 300 munições aí do mesmo calibre dessas armas de fogo, Mariana. E também tinha um radiocomunicador. Diante dessa situação, desses fatos, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, a suspeita é que essa aeronave seria aí um transporte para o tráfico de drogas. Volto com você ao estúdio. Mariana, Bárbara, daqui a pouco eu volto contigo ao vivo pra mais informações aí do que aconteceu nessas primeiras horas da manhã. Olha, são 6 horas e 17 minutos. Bota o WhatsApp na tela pra mim, pros nossos telespectadores mandarem foto, né? Pra eu te conhecer, saber de que bairro você tá falando, de que município você tá assistindo a gente. Em todo o interior do Amazonas, 993276649, 993276649. É o nosso WhatsApp pra você mandar a sua foto comigo, aparecer ao vivo aqui no nosso programa. Que coisa boa! Mostrar o cafezinho da manhã pra fazer aquela inveja, né? Até porque eu ainda não tomei café, eu vou ficar te esperando pra no próximo bloco a gente já se conhecer. Agora eu vou com imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista. Olha o trânsito bem tranquilo aí, hein? Quem ainda não saiu de casa, pro trabalho ou pra escola, a hora é essa. 6h18, a gente volta já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho